Eu tenho certeza que você busca manifestar coisas na sua vida, metas ou grandes objetivos, mas e se eu te disser que tem um jeito de se manter motivado todos os dias e é a coisa mais fácil do mundo? Salve minha gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Yuri, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alquimia das Artes e hoje eu estou aqui nessa praia maravilhosa para contar para vocês sobre um tipo de motivação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É a motivação... Ah, quase caí. É a motivação altruísta, é aquilo que nos dá motivos para levantar a cama, para fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, para fazer a nossa arte, só que sem beneficiar apenas a nós, beneficiando o todo, beneficiando uma comunidade. Esse é o senso comum de qualquer caminho de sabedoria. Para você ver, a maioria dos caminhos, seja budismo, heremetismo, estoicismo, várias vertentes, vão pregar não só uma motivação egoísta, ou seja, que seja apenas para si mesmo, mas também uma motivação para a comunidade, um senso de ideal ético, né? Não um ideal moral, mas sim um ideal ético, que seja bom para o coletivo, que seja altruísta. Então é legal a gente ver que dentro de várias vertentes a gente tem denominadores em comum, que são justamente as pedras angulares que edificam aquela crença, que dão sustento a todo caráter, a conjunto de valores e virtudes que carrega um ser humano pleno. Então a motivação altruísta é uma causa muito nobre, é você alinhar suas energias com a energia da natureza, com a energia dessa grande obra, e através disso cocriar a sua realidade. Olha que poder que tem você pensar não só em você, mas em toda a coexistência disso tudo. Esse tipo de pensamento faz com que as nossas energias vibrem, ressoem na mesma frequência daquelas energias da natureza, das energias que precisam de um veículo para atuarem. Então esse veículo passa a ser nós. As nossas atitudes se espalham para demais humanos, para demais seres. Então o altruísmo tem o poder de alavancar os teus processos de manifestação, os teus processos de cocriação. Porque se a tua vontade não for simplesmente um desejo aprisionado pelas amarras do ego, ela vai ser uma vontade maior, uma vontade de coração, e por ser uma vontade maior, é do todo. É uma vontade alinhada com as forças do todo, as forças da grande obra, do Deus criador, ou enfim, chame como você achar melhor, né? Um exemplo muito claro é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, que é justamente fazer vídeos, transmitir o conhecimento, porque se fosse só para mim, eu tenho certeza que eu não acordaria todos os dias com uma vontade de, por exemplo, pegar um livro difícil e ler, ou pegar e estudar, fazer um curso, alguma coisa assim, porque seria algo simplesmente para mim, não serviria para mais ninguém no despertar. Então, só o ato de eu estar aqui compartilhando já me dá motivo para acordar todo dia, com mais aquela sede do conhecimento, e isso acaba me ajudando muito e muito mais do que se eu buscasse algo só para a minha vontade pessoal. Então é isso, minha gente, eu vou sair desse sol que está quente demais, e se você tem uma motivação atruísta, se você vê que o seu projeto pode ajudar outros, a sua arte pode ajudar um meio em comum, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que dão motivos para vocês continuarem nos projetos. E eu vou ficando por aqui, aquele abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho